Música Estamos no Auditório Municipal de Gondomar na Cultura às Quartas uma iniciativa inserida nas festas do Conselho Hoje o concerto é com a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins e tem como solistas Regina Freire e Marina Pacheco Música Olá Marina, que feliz que estou-te ver A curiosidade é minha também, fiquei tão feliz Já há uns anos que não nos encontrávamos Hoje estás aqui com a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins em Gondomar, neste belíssimo Auditório e o que é que tu achas que vai ser este teu concerto? Bem, eu tenho a certeza que vai ser maravilhoso porque a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins já nos habitou a isso esgota sempre as salas tem uma sonoridade muito peculiar e muito própria também da minha parte de trabalhar com eles nos ensaios e devo confessar que é um ambiente único, muito especial são todos muito bem dispostos sinto-me em casa sempre que trabalho com a OPGB mas realmente o facto de eles abordarem repertórios tão diferentes acaba por ser muito apelativo também para o público que acaba por absorver tantas coisas, tantas épocas tantos estilos diferentes de música e com esta sonoridade, eu repito, tão peculiar que eles têm Nós vamos viajar da Opreta para a canção mais tradicional nós temos, por exemplo, as Noites da Madeira Bela, do Max que nós vamos à Madeira já a seguir e portanto vamos já deixar este cheirinho aqui também temos o Amor a Portugal no fim que canto com a Regina Freire a Trasso Brando que faz parte deste concerto e portanto há aqui uma viagem também a solo partes de solo da Orquestra que vai aqui andar por territórios de repertório diferentes mas muito, muito, muito bonito Então vamos fazer uma belíssima viagem, não é? Ai, sem dúvida A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.